A amenazada aqui ó, no vídeo passado, aqui tem a célula do Zayvon, no vídeo passado nós derrotamos aquele líder doido lá, Ashkloven, ele usou essa arma doida aí, e ganhamos daquele mega hype quase muito louco lá, que fica voltando toda hora. E aqui agora tem que se juntar um esposo pra ganhar do marro, botar o cabrão, esse aqui, será, pumba? Não, vambora. E aqui, se você estiver ouvindo um barulho de chuva aí, porque aqui tá chovendo pra caralho, tá ligado? Aí é isso, dá um high dance aqui primeiro, vê se vai dar, tranquilo. E agora surf. Ai, eu matei outro cano, esqueci desse detalhe, é porque não dá chuva pra deixar ele mais rápido aí, dá pra, tá ligado? Ó, aí drop up, aí vai tranquilão, se chover mais um round. Aqui dá pra dar um jogadinho, se eu for o primeiro atacar. Isso, boa. Agora ele já era. Sharp do já era. E é isso. Cabrão é forte pra caralho, velho. O maluco levou ele sozinho, praticamente. Ah, estão falando um monte de baboseira aí, um monte de bagulho doido. Aí falou de um ginásio ali, o que é? Redwood Gym. Ali mesmo, aí tipo, eu vou ter que passar pra essa cidade aqui, pra mim já tá habilitado, porque eu já fui lá, tá ligado? E... é isso aí, mas eu vou ensinar ali como que passa. Vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui. Subir aqui, ó. Vim por essa parte, tá ligado? Vim por essa parte aqui. Vim por essa parte aqui. Vamos repel aqui. Vamos repel aqui. Esse daqui, ó. Te dá a... A quest de achar vários de Vivilion diferente, ó. São 20 formas. Ah, merda. Eu não vou atrás disso aqui agora, não. Eu já achei um. Lembra disso, não. Vou usar isso aqui. Ah, e aqui, ó, de vez em quando esses NPC aqui, tá ligado? Esses NPC aqui trocam. Tem hora que... É... Tipo assim... Fica trocando, dependendo da hora do dia. Mais uma selva. Aqui. Não deu nada. Entendeu? Aqui eu sei que tem um bagulho de mudar. Não sei se é isso aqui. Acho que não. Não tem nada aqui, não. Eu sei que tem um negócio aqui de mudar que dá... Putzinho de... É... De mudar ali que... Tem como resetar os IV, bagulho assim. Aumentar, sei lá. É um bagulho assim, tá ligado? Mas é que eu tinha gastado esse dinheiro. O que é isso? Não entendi. Não entendi isso, não. Ah, você foi. Então tá bom. Continua lá. Ah, é aqui, meu anzado. Esse cara aqui dá uma... Uma quest meio doido. Falando de... Bagulho de umas bestas poderosas. Pode atirar fogo. É... Summonar raio. E controlar sua mente. Hum, Bobbiaya. Ah, aqueles... Esqueci o nome daqueles... Daqueles três bagulho lá da criação lá. Criação não, né? É... Ah, Elandrus, Tandrus e... Outra não lembro, não. Hum... Depois eu vou lá, tá ligado? Eu até esqueci de mostrar onde é a Safari Zone. Já passamos por lá. E é um tanto quanto diferente. Ah, quero saber. Vou mostrar agora. Tu vem voando aqui, ó. Nessa cidade de... Aldertal aqui. Tá ligado? Vem nesse negocinho aqui do lado. Vai ter esse carinha aqui. Aí paga, tá ligado? Aí manda escolher a dificuldade. É tipo assim... É... Deu algumas mudanças em pokémons e tal. Mas nada demais. E é isso. Eu vou no Wizz mesmo. Só pra pegar os pokémons. Aí aqui, ó. É um tanto diferente. O pokémons vai ficar ali, ó. E tu vai jogar, tá ligado? Aí dependendo da... Da... Da dificuldade. O pokémon anda mais rápido. Ou... E... É mais difícil de capturar, tá ligado? Mas é isso aí. Vou aqui pegar os... 25, eu acho, né? Aí, minha Nazaré. É... Joguei lá o... Bagulho lá. Não consegui bater o recorte lá de 25 e tal. Mas... Isso aqui vai sair no vídeo aí. Um bagulho desse aqui. Mostrando onde pega. E... Joguei lá. O que eu peguei foi isso aqui, ó. Meow. Bum7. Tem lá tema de keep. E... Trico, tá ligado? Deve ter o Torque Tom também. E é isso, pô. Tá ligado? Aí, meus amizados, essa mulher aqui, ó. Ela fala... Bom Landeros, tá ligado? Uma coisa assim. É... Por favor, abençoa essa ilha... Ah, não sei lá. Alguma coisa, tá ligado? Para sementes crescerem de novo. Alguma coisa assim. Ou seja... Não entendi que aquela quest daquele maluco tem a ver com isso também, tá ligado? Aquele doidão ali do Safari. Ah, aqui tem um avivilho, ó. Daquele maluco lá. Aqui, ó. Capturei o avivilho aqui, pô. Temos que seguir para o tal de Redwood. Vamos. Tá fechado, meu senhor. Temos que seguir para o tal de Redwood. Não tem aqui um celular bem... Ué, mas... Ah, tinha uma passagem. Caralho, achei uma WIT sem querer ver. Que doideira. É isso que eu quero ver agora não, meu senhor. Ué. Ah, a cela do Zygand. Então, a gente tem que ir, então. Ah. Talvez seja por cima aqui, ó. Porque aqui tem um caminho. Porque não dava em nada. Bobear. Ah. Mas se pá é por aqui que passa, tá vendo? Então. O lugar meio doido aqui. Ah, tô falando. Chegando em algum lugar. Ah, e aqui? Chegamos aqui, hein, pessoal. Essa cidade aí doida, hein. Magulho maluco. Vamos direto. Enfrentar... Ah, a cela do Zygand. Enfrentar o ginásio aqui. Ui, não vem treta. E o final, gente, challenge. Ah, é o WIT. Não, não quero saber disso, não. Ah, é o caso de Benjamin Butterfly. Não, não quero isso, não. Ah, é do tipo bug. Tá. Curioso caso de Benjamin. Vamos, então. Tinha que tirar aquele bichinho da coisa ali, né, macho. Deixa ele ir, por enquanto. Ah, e aqui, mano, lá. Nesse ginásio aqui tem um bagulho muito doido. Tipo assim, tu vai enfrentar os quatro. Não vai acontecer nada, tá ligado? Tem que clicar nos botão em ordem. Tipo assim, nessas pedras aqui. Cadê três. Um. Quatro. E dois, tá ligado? Aí, abriu. Aí, aqui tem um bagulho muito louco, viado. Quanto isso ali de doido aqui. Ah, aqui, meu Deus doido. Ah, não é líder. É Benjamin. Caso do bagulho do Benjamin. Ah, o que eu falei, ó. Do bagulho lá. Que é totalmente diferente. Faz sentido. Porque o nome é Benjamin, tá ligado? Olha, se liga. Aqui, tu vai dar também. Tá, ó. Beleza. Ah, tem que ser com... Olha lá, viu? Matei o Pokémon dele, mas o Pokémon dele volta uma evolução, tá ligado? É um bagulho muito doido. Aqui, o certo é ter Pokémon que tenha revoluções. Porque se não, meu amigo. Aí, vai voltar tudo, tá ligado? Voltar até o comecinho. Só que aí os ataques vão diminuindo também. Como pode ver ali, ó. Ai, que sacada sensacional esse ginásio. Aquele Pokémon que é errado, hein? Agra, Inseto. Sei lá o que tira dano disso. Gachamp aqui. Vou dar um Outrage. Ui! Jesus. Hum, esse cara também troca de Pokémon toda hora. Tá doendo. Ih, moço. Acerta lá. Boa. Que bagulho sinistro, véi. Esse ginásio. Sacada é muito barra. Ui! Tom, hein? Esse é muito sensacional, véi. Errei. Ui! Errei. Agora eu boto um cabrão. Hum. Jesus. Vai subir. Mata ele. Boa. Mais três Pokémon ainda, véi. Meu Deus do céu. Ficou foda? É difícil, é difícil. Vou dar o que nesse metropode? Que sacada sensacional, véi. Sim, não é tão difícil, não. Só é demorado, né? Que porra. O tanto de Pokémon que você tem que matar nesse aqui. Jesus. O último Pokémon dele. Pá, é isso aí. Cai, deu 30 mil. É, esse aí é o velhinho rico mesmo, hein? Time Bad. É, esqueci o nome. Não, é. A tradução era... Insígnia do tempo. E é isso aí. Agora tem que ir pra onde? Gurunthal. E desafiar ali... Ah, liga Pokémon.